Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Oh, sois os amos, permanecei no meu amor. Para dar muito fruto, permanecei no meu amor. Para dar amor puro, permanecei no meu amor. Como ramos ao tronco, permanecei em mim. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Oh, sois os amos, permanecei no meu amor. Oh, sois os amos.